Quem se encoraja no medo Traz a lanterna e faz guia Vem, o andarilho dos guetos Faz contramão Quebra conceitos Quebra razão Paz Entre o arcanjo de água Foz De água ardente e sanhaço Traz O utópico louco Voz anormal Quebra fronteiras Tudo é igual Nossa transformação Se não por nós, por quem? Se ainda agora não Quando esse mundo vem Quando esse mundo vem Quando esse mundo vem